E a Ford começou a fabricar o novo EcoSport lá na sua fábrica no Vietnã. Agora são seis países fabricando esse modelo que foi iniciado aqui na Bahia, hein? Eita carrinho retado esse EcoSport. Acompanhe essa reportagem. A Ford iniciou a produção do novo EcoSport no Vietnã. Dando sequência à expansão da oferta do utilitário esportivo compacto nos mercados globais. Com a entrada em operação da nova linha de montagem na fábrica vietnamita de Haidang, o modelo agora é produzido em seis países no mundo, incluindo Brasil, Índia, China, Rússia e Romênia. A cerimônia do início de produção marcou ao mesmo tempo a comemoração dos 20 anos da Ford no Vietnã, com a presença de autoridades. Por suas características de robustez, versatilidade e estilo esportivo, o EcoSport encontrou ótima aceitação entre os consumidores vietnamitas, tornando-se o principal produto da marca no país. Lembrando que o Brasil foi o primeiro mercado a lançar o novo modelo do SUV, com melhorias no design, interior e equipamentos para ampliar esse sucesso. O novo EcoSport é resultado de meses de pesquisa e trabalho duro, numa cooperação global entre engenheiros executivos da Ford no Brasil, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Ásia e incluindo o Vietnã. O novo EcoSport é oferecido no país do Sudeste Asiático com duas opções de motores, EcoBoost 1.0 ou o novo 1.5 de 3 cilindros, ambos gasolina com transmissão manual de 5 velocidades ou automática de 6 velocidades. Também é equipado com central multimídia, o SYNC 3, câmera de ré e outros recursos inteligentes.